Ele tá lá, vamos dar uma olhada se cara tem rapidão, vamos continuar, e a nossa meta é sair, exite. Não, não tem ninguém, o tiro foi lá, não tem ninguém, não tem ninguém, tá, talvez eu não tenha que atirar, talvez se eu usar sinalizador, sinalizador eu tenha achado bastante, sinalizador eu acho que não vai, né mano. Se bem que eu tenho meu bastão de choque, é, vou tentar dar o choque do cara da próxima vez, mas eu vou vir por aqui agora. Mas a saída é pra lá, velho, mas vamos ver se eu corto algum caminho aqui. Não, pra cá não corto caminho nenhum. É, não tá, cara, tem que ser pra lá mesmo, não tem jeito. Deixa eu ver, antes de mais nada, deixa eu ver o que dá pra craftar. Ó, sensor, eu tô cheio de sensor, eu tô cheio de, ah, mas aqui já tá também. Aqui o sensor, isso e a bateria. Tá. Cara, eu vou usar mais um sensor, vou usar mais uma bateria e vou esperar agora. Cara ali, ah, ele faz uma ronda. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que ele vai fazendo. Tá, deixa eu entrar aqui rapidão pra sair da vista dele, se parra, né. Pra cá tem alguma coisa? Não. Opa, tem um computador aqui. Ah! Que sala é essa que eu abri? Vamos ver, tem algum item? Não, tem nada. Tem alguma coisa importante aqui? Não, também. Ah, não é possível que essa sala se abra desse jeito e não tem nada, 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 nada. Hum, rapaz, tem aonde o bichão vem, hein. Não tem nada. Bom, eu acho que não tem nada, pelo menos. Tem um armário pra se esconder, mas o armário tem ali também. Ahn. Ahn. Eu vou dar uma olhada. Eu não sei o que que é essa sala de emergência aqui. Talvez eu não deveria tá vindo nela. Mas... Deixa eu ver no mapa aqui. Emergências, é que eu não entrei ainda não. Nossa senhora, cara. Nem era pra eu estar aqui se pá, hein. Ahn. Toque humano. Essa reclamação formal à estação médica, eu não quero ser atendido por um androide. Nenhum androide. Eu sou um executivo sênior da Sigson, com investimento financeiro significativo na Cevassopal. Eu devo ser tratado com devido respeito, o que significa ser tratado somente por humanos. Cara, aqui nenhum deles gosta, né. Escala de serviço. Tem a Lingard, que é consultora médica. Ela é consultora. Cara, tem o Kumon que morreu, né. O Morley morreu. Tem um monte de gente que já foi, né. Compartilhado. Colby. Algumas... Alguns cuidados do Dr. Lingard. Queimadoras químicas graves nos braços e nas pernas. Wright. Aos cuidados do Dr. Kumon. Suspeito de dano cerebral causado por asfixia, por estrangulamento. Nada a fazer, um leito desperdiçado. Que zica. Morley. Aqui é Lingard. Depois do incidente, os agentes federais querem que a gente isole a instalação médica. Eles estão trazendo uma equipe para encontrar, seja lá o que o paciente estava carregando. Eu disse que a criatura é rápida, mas eles estão convencidos que podem capturá-la. Eles têm raids... Raid... Mano... Eu vou organizar um centro médio temporário do lado de fora. Vocês estarão comendo agora. Não deixe Kumon convencer você a entrar. A última coisa de que precisamos é de que ele auto-medique... Se auto-medique... Eu falei, cara, que ele usava umas paradas. Usar os medicamentos perto do delegado. E ali deu erro. Falei que ele usava umas paradas loucas. Tá, vamos dar uma olhada. Aqui não tem nada. Tem um cartão de ID? Tem, né? Tem nada ali também. Aqui tem mais uma caixinha para item. É bom explorar para pegar, né? Ver se tem algum item. O que aconteceu aqui agora? Ah, ali vai ligar para o outro lado. É, mas eu preciso sair por onde vocês estão indo. Eu não vou nem explorar mais, não. Puta, agora ferrou, velho. Meu Deus! Olha, o bichão está ali correndo para tudo quanto é lado. Os caras estão aqui. Nossa, o bichão encontrou eles. Meu Deus! 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 Mano, você está maluco, velho! Meu Deus! Meu Deus! Eu não posso atirar, mas aí tinha um cara ali, ele estava no caminho para a minha saída. Ainda sempre tem um na minha saída. Eu esqueci, eu tenho bastante choque para usar. Eu tenho bastante choque, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está com cara de disaster errado! Hahaha! Tão mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho mais um desse negócio de choque? É o único jeito de passar. Iniciei a evacuação da instalação. Ah, mano, por que, velho? Tá, aonde que eu tenho que ir? Iniciei a evacuação, pra cá. Tá, então eu vou pegar a direita aqui e seguir pra onde eu tava indo a outra vez. Ai, cara, eu sofri tanto pra chegar aqui, pra poder chegar aqui e ter que ir pra lá. Tá, só que da vez que eu fui pra lá, veio dois caras, né? Meu Deus, mesmo tremor. Ó, não acusa que tem gente pra lá, ó. Ó, mas ainda não tá perto. Eu vou entrar na ventilação. Não sou bobo? Ou eu sou bobo? Ah, aqui é só uma ala pra se esconder? Ou tem mais coisa aqui? Não, tem mais coisa aqui. Tá, vamos ver onde que isso aqui vai levar. Eu vi que abriram a porta lá em cima. Não sei se foi eu me aproximando que bugou lá, mas... Cara, não é por aqui que o alien vem, não? Assim, na moralzinha... Pô, pra lá dá pra ir? Não dá, né? Ali vai ter cano, aqui tem uma grade que não dá pra fazer nada. É pra lá mesmo. Checar bem, checar com calma. Nossa, meu Deus, que missão é essa? Missão do kit de primeiros socorros. Oh, meu Deus. Só vai, só vai, replay. Tá. Pra... Tá, mas o bichão acho que tá aqui. Ó. Vamos ver se ele sai. Boa, eu não tô... Boa, eu não tô... Mentira, mano. Puta, aquilo é merda. Ah, não, 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 não. Não era pra você tá aqui, bicho. Não fala que você não vai sair daí. Piora, ele não vai sair dali, né? Piora, ele não vai sair dali, né? Ele não vai sair dali. Todos os pacientes transitórios devem dizer seu nome de tripulante e registro de acoplamento. Granada atordoante. Criador de ruído. Será, mano? Não vai sair daqui. Vai, 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 vai. Vai, vai. Fu... Deu. Vou dar uma olhada por cima aqui. A gente tem porta lá, tem porta aqui, aquela porta tá vermelha. Ele tá nos dutos ainda. Aqui, obviamente, não vai abrir. Entendi. Tem que ser os dois lados, né? Vai, 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 vai. Liga, 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 liga. Agora pra ferrar com a nossa vida mesmo. Irmão, não quero nem saber. Já vou até salvar com as coisas acontecendo ali mesmo. É nem a pau que eu faço aí, cara. Essa babinha, su... Você está bem? Você está bem? Não, agora. Shh, calabocas. Não! Não! Só eu palutear essas horas né véi Irmão! Eu não sei o que tá acontecendo Graças a Deus Ai mano entrei pela ventilação A porta ela abriu Poderia ter ido por cima Talvez aqui seja o melhor caminho Vai 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 Cara pra onde que é mesmo? É aqui não é? Caralho, onde é que eu tenho que ir mano? Não era ali? Fuja pela recepção da instalação Mentira Tá Calma Aqui trancou Eu vou ter que dar a volta Putz vocês são foda né mano Tá Tá A porta da frente da usina de energia Daria aqui Onde eu saia Eu dei uma volta pra cá Vim aqui pela emergência E saí aqui Amara que merda cara Sai aqui tá Agora eu vou ter que dar Puta Uma puta volta Cara Pera aí Deixa eu ver se eu cortar caminho aqui Tá bom hein Tá bom O que que eu vou usar se a criatura vir mano? Ai não Eu ouvi o barulho cara Eu ouvi Não vem em mim Android Indereçado na nossa Isso pode necessitar minha atenção Siga-me por favor Calma Calma Eu não tenho eu não tenho que fazer aqui Mentira Mentira Byi do céu Cara ele tá agonizando, mas não morre Agora ferrou, mano Tô com o André de puto Um alienígena E um ser humano armado ali na frente O lance é que meu bastão já era Revolver Tá, a gente tem que tomar cuidado Nossa, aqui não vai dar pra eu passar, mano Ali não vai rolar, gente Vai, 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 vai Isso Vai ter algum Tem aqui, ó Cara, a gente vai recuperar a minha vida Calma A gente vai sair aqui Não vai ter como ir pra lá Vai, puta, a puta volta que o jogo O jogo faz a gente dar, mano Nossa, você vai atirar na besta Não, cara Não vem aqui Não vem aqui Vai, 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 vai Calma É só ir reto Virar direita Não 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 foi esse o combinado Meu Deus Não entra aqui Não entra aqui, cara Não entra aqui Pelo amor de Deus Isso Vai, cara Vai, cara Não 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 tem motivo nenhum pra você imaginar que eu tô aqui Não tem Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Não tem motivo nenhum pra você imaginar que eu tô aqui Pra você imaginar que eu tô aqui Não tem motivo nenhum pra você entender que eu tô aqui Não tem motivo nenhum pra você vai 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 não sei né mano se tá aqui para lutear velho é talvez porque dá para ter uma pausa né é é é verdade meu puta que ola merda mano puta que ola merda como é que eu saio daqui aqui foi o rádio que eu coloquei para ouvir aqui tem uns bagulho verde mas não é nada isso daqui tá parecendo um negócio de dentista é dentista mesmo né que eu li é tá elevador de serviço não tá funcionando aqui em cima da mesa tem alguma coisa para gente não tem nada para gente aí fala foge eu tô tentando o cara aqui não dá para sair finalizador injeção opa escalar nossa jamais imaginei que eu ia ter que escalar cara principalmente aqui que tá tudo pegando fogo vai 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 que você consegue escala cara a puta tá alto tá alto irmão vai 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 isso porra mano achei que era o bicho ia pegar do pé dela eu jurei que era o bicho ia pegar do pé dela cara eu tô apertando para cima e nem precisa apertar para cima cara vou até ligar a lanterna aqui que você merece ver luz vamos descer o degrauzinho aqui mais um degrauzinho aqui beleza a gente tem caminho só para direita agora agora só para esquerda e vamos descer nossa minha vida tá na merda precisava recuperar minha vida meu deus mano não vão recuperar a vida aqui que não tá dando caraca cara agora sim a medkit vamos criar mais obviamente cara esses aqui tem bastante acho que eu vou até criar mais um mano e aqui mais que dá para a gente criar a bomba tubo essa aqui vai precisar de senso aí era bagulho ali cara tá bom aproveitar já vão completar aqui deixa eu ver outra coisa aqui tá faltando só bateria mas bateria tem um só também criador de ruído bateria nossa tudo precisa de bateria cara negócio de choque não dá tem que pegar vamos embora assim mesmo ó item aqui no chão sucata para cá não tem nada para lá também não né tá para lá tá vermelho para cá tá vermelho puja vambora nossa entre trancos e barrancos entre trancos e barrancos você tá maluco chegaram a sintético se bastou volta volte a taylor com suprimentos vou voltar em caraca mas aqui deu uma ferrada viu ah não é que eu vim por aqui tá certo nossa cara que dá difícil item mas não dá para pegar cara eu achei que era o alien velho o jogo tá dando muito item para mim ai vamos lá será que eles vão estar lá ainda será é essa é a grande pergunta ah beleza encontre um cilindro de compressão para consertar o elevador ai vamos salvar galera eu vou salvar aqui vai ser aqui que eu vou parar então assim espero que vocês tenham gostado para mim deu duas horas que eu tô jogando duas horas de gravação claro que eu morri várias vezes então isso daqui eu vou ter que recortar mas no próximo a gente continua espero que a a taylor esteja bem e a gente consiga levar os pneus socorros para ela então galera até o próximo vídeo